Na cidade de Pontal do Paraná, a polícia militar encaminhou para a delegacia Francisco Martins, pedreiro desempregado que foi preso por furtar alguns produtos de uma residência. Entre os objetos furtados estava também um pacote de absorvente. Homem que matou a mulher com oito pacadas na cidade de Curitiba e deixou também o sogro à beira da morte, se apresenta na delegacia de Paranaguá. Cristiano Fontana, de 28 anos, fugiu com o carro da esposa e trouxe também o filho da vítima de apenas três anos. Acidente na madrugada de segunda-feira assustou o mecânico e deixou uma pessoa ferida. O carro do rapaz encapotou três vezes na pista e parou em cima da guia lateral da rodovia. O motociclista foi socorrido com ferimentos leves a um hospital da cidade de Paranaguá. Um outro acidente, desta vez com vítima fatal, foi registrado no quilômetro 1 da PR-508 na mesma cidade. Reinaldo Troiner, de 50 anos, seguia de moto com seu filho para a cidade de Paranaguá. Ele bateu na traseira de um caminhão da concessionária Ecovia, que transportava um outro veículo. O rapaz foi socorrido ao hospital do trabalhador em Curitiba, mas seu pai não resistiu e teve morte no local. Policiais militares da cidade de Paranaguá encaminharam para a delegacia quatro jovens, entre 18 e 28 anos, que estava com 169 buchas de craque, 5 gramas de cocaína, 900 reais em dinheiro trocado e um cheque de 600 reais. Esta ocorrência foi no Jardim Esperança, em Paranaguá. Na cidade de Pontal do Paraná, policiais do serviço reservado do 9º Batalhão, Com o apoio da RPA e também da Rotam, conseguiram apreender mais de um quilo de drogas. A abordagem foi no posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Pontal do Paraná. No ônibus que fazia a linha Curitiba-Litoral do Estado, foram encontrados 977 gramas de maconha, 198 gramas de craque e 100 gramas de cocaína. Funcionário da empresa América Latina Logística, em Paranaguá, perde a vida nos trilhos do trem. Aurélio da Fonseca Pereira, de 29 anos, ainda chegou a ser socorrido, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e teve morte no local. O rapaz, que tinha pouco tempo de serviço, era casado e morava na cidade de Antonina. Polícia Militar de Paranaguá, encaminha para a delegacia três homens, acusados de efetuarem alguns assaltos na área central da cidade. Os três homens estavam em um veículo EcoSport, com placas da cidade de Paranaguá. O homem que matou a mulher e deixou o sogro à beira da morte em Curitiba, acabou sendo preso no decorrer da semana. O mandado de prisão de Cristiano foi expedido na cidade de Curitiba e cumprido por policiais da primeira subdivisão de Paranaguá. No momento em que foi preso, Cristiano estava na casa da mãe, no Jardim Esperança, na mesma cidade. Polícia Militar prende jovem de 22 anos, acusada de tráfico de drogas. Débora da Silva Alves foi presa no Jardim Iguaçu e confessou que era sua a droga apreendida durante a noite. Foram 915 gramas de pasta base de cocaína, que vinha da cidade de Curitiba e ficaria no litoral do Paraná. A garota disse à nossa equipe de reportagem que ganharia pelo serviço a quantia de 500 reais. Uma amiga minha que passou o número... Você é usuária de drogas? Não, não uso nada. O que é que deu em você de aceitar uma proposta dessa? Aniversário do meu filho mês que vem. E o seu marido, onde está? Está preso. A Polícia Civil de Pontal do Paraná removeu para o sistema prisional da capital do estado o jornalista José Augusto, preso por mandado de prisão, acusado de uma tentativa de homicídio contra um político da cidade. O crime foi no dia 28 de abril do ano passado. José Augusto foi preso quando chegava com o advogado na cidade de Guaratuba. Policiais do serviço reservado do 9º Batalhão prenderam no Jardim Figueira, na cidade de Guaratuba, dois jovens. Eles estavam com três armas de fogo e quase três quilos de maconha. As informações para esta apreensão veio também através da webdenúncia da Polícia Militar. Secretaria de Segurança do Estado do Paraná normaliza o fluxo de transferências de presos. Desta vez, foram mais dez detentos removidos para o sistema prisional da capital do estado. Entre os presos transferidos estava também Cristiano Fontana da Silva, de 28 anos, que assassinou a esposa com oito facadas no bairro Cajuru, em Curitiba. Polícia Civil de Paranaguá prende em flagrante o homem que implantou no litoral do estado a grife do tráfico. Tony Cruz do Santos, de 40 anos, o dono da droga. E Jamil Maurício Pereira, de 33, o secretário do tráfico, foram presos após uma ação realizada na Vila Becker, em Paranaguá. E com eles, os policiais encontraram uma certa quantia de dinheiro trocado. O homem também tem a fama de ser o maior receptador de produtos furtados e roubados do litoral do Paraná. Na casa dele, os policiais encontraram também dezenas de produtos receptados, entre eles, três televisores, cinco botijões de gás e também um compressor de ar. A dupla inovadora do tráfico permanece recolhida no setor de carceragem da Delegacia de Paranaguá.